Pois é pessoal, estou com essas duas beldades aqui, o Galaxy S10e e o Xiaomi Mi 9 Muita gente vai falar, ah, esse comparativo é injusto, deveria ser o Galaxy S10 Plus, isso e aquilo Eu vou mostrar nesse vídeo aqui o porquê não é tão injusto assim Então, larga o like, só também até vamos nessa E aí galera, tudo beleza? Uma dessa concepção aqui do canal Meu Smartphone Estou com essas duas beldades aqui, aproveitando o momento que eu estou com esses dois Testando o Mi 9 para fazer esse comparativo, um breve comparativo Porque eu sei que muita gente, mano, hoje é tantos smartphones no mercado Que a galera realmente fica meio que focada Eu sei que são dois smartphones aqui de tamanho diferente Então uma pessoa que se interessasse por um desses dois smartphones Teria gosto diferente, então tem aquelas pessoas que gostam de smartphones mais compactos Como é o meu caso, e aquelas pessoas que gostam de smartphone maior, com tela grande Para ter uma boa visão do conteúdo que será exibido no display Mas enfim, nesse vídeo eu vou mostrar que, ainda que eles sejam um pouco diferentes Há a possibilidade da galera estar procurando um desses dois smartphones por causa da faixa de preço O Mi 9, hoje no Brasil, você consegue comprar ele por R$3.500, aproximadamente É quase o mesmo preço do Galaxy S10e Que se você for para a versão tradicional ou a versão Plus, aí você vai pagar R$4.500, R$5.000 Então já foge da faixa de preço Então, falando ao design desses dois smartphones, o que a gente pode ver aqui, pessoal São dois smartphones muito elegantes, né? Construídos em vidro, na traseira principalmente, como vocês podem ver Na lateral tem metal, né? Que também simula o vidro, parece que é todo de vidro Até a painel frontal desses dois smartphones é de vidro, obviamente Mas ele tem uma diferenciação aqui no módulo de câmera O Galaxy S10e é a única versão entre os três modelos do Galaxy S10 Que tem duas câmeras, não três câmeras Outros modelos têm três câmeras Então aqui é uma câmera normal E outra wide, ultra wide Não é wide angle, é ultra wide Que é muito aberto mesmo Inclusive, o Mi 9 também tem essa configuração de câmera, né? Tem essa câmera wide Só que é wide, não é ultra wide, né? Mais aberta Então o Galaxy S10e, ele tem uma abertura de câmera Nessa ultra wide, muito mais aberto que o Mi 9 sem comparação Olha só essa foto aí, comparativa Para vocês terem uma noção É tão aberto a do Galaxy S10e Que, mano, quando você tira a foto assim, siga no celular Seu braço fica esticadão Você é forte, fica parecendo que você é meio fraquinho, né? Que o braço afina um pouco Então tem que ter esse cuidado na hora de tirar as fotos também No modo wide angle Mas enfim, são dois smartphones muito elegantes Como vocês podem ver aqui O Galaxy S10, por exemplo, né? No topo daqui tem um slot SIM Na lateral os botões de controle e volume Um botão dedicado aqui para assistente virtual Do outro lado, o sensor de impressões digitais Com o botão power Ele não tem um sensor de impressões digitais No display como os outros modelos maiores Mas sim um sensor de impressões digitais na lateral Para mim, não faz a menor diferença Eu até prefiro o sensor aqui na lateral Porque fica mais escondido E muita gente está reclamando, né? De má eficiência de alguns sensores de biométrico No Galaxy S10 nem tanto Mas no Mi 9, por exemplo Tem algumas pessoas falando que ele tem um certo atraso Mas enfim, isso é uma coisa particular Na parte inferior dos dois smartphones Tem a saída de som A entrada USB tipo C Só que só o Galaxy S10e aqui Tem entrada para fone de ouvido Muita gente não gosta de abrir mão Dessa entrada para fone de ouvido Que gosta de usar os fones tradicionais Até porque o Galaxy S10e vem com fone de ouvido da AKG Que é um... Mano, dispensa comentário A AKG vocês provavelmente conhecem, né? Já o Mi 9 não, não tem entrada para fone de ouvido Então tem algumas empresas que estão abdicando disso aí, né? Mas ele vem com um adaptadorzinho na caixa E você tem que lembrar de levar aquele adaptador Tem que carregar aquilo para onde você for A não ser que você vá utilizar fone de ouvido Aí beleza, né? Tranquilo, não precisa do adaptador Outro ponto forte aqui Que o Galaxy S10e leva vantagem Eu particularmente gosto muito de smartphones Que tem alto-falante estéreo Para mim isso é essencial em um smartphone topo de linha Todo smartphone topo de linha Tem que ter um sensor ou um alto-falante estéreo Já o Mi 9 Embora essa toda mimimi aí Confusão, alvoroço sobre o aparelho Ele não tem alto-falante estéreo Então para mim um smartphone topo de linha Que tem alto-falante estéreo Me decepciona Mas isso é uma coisa particular minha Provavelmente para você não faça muita diferença Beleza Na frontal temos o display super AMOLED dos dois smartphones Mas a conclusão é que os dois levam os mesmos tipos de tela E ainda com tecnologias de HDR Para melhorar o contraste, nitidez Mano, são tantas coisas hoje nesses displays Tantas coisas que você consegue fazer Que você fica meio perdido Então, agora um ponto diferente entre um e outro aqui Está no notchzinho, né? O Galaxy S10, ele não tem notch Mas ele tem uma câmera aqui Uma perfuração na câmera Que a câmera vai ficar dentro do display Eu achei que isso iria até me incomodar, né? Já fiz até um vídeo falando sobre isso aqui Mas não É um recurso até útil Você consegue, no contorno da câmera Ativar uma função Para mostrar a porcentagem da bateria Então a bateria vai acabando Vai circulando Vocês estão vendo aí na ponta, né? O Xiaomi 9, ele tem um notch aqui Em forma de gota Como vocês podem ver aqui Então é um pouco diferente um do outro Mas, de modo geral A galera acabou se acostumando Com essas coisas de notch Ou perfuração na tela, né? A galera no início achava estranho, né? Algo invadindo o display Muito estranho Mas a galera acabou se adaptando E hoje em dia está todo mundo de boa, né? Com relação ao desempenho Dispensa comentários, pessoal São aparelhos topo de linha Que eu estou falando aqui Não precisa falar Ele roda tudo o que está disponível Na loja de aplicativo Qualquer jogo Pode ser o mais topzera Que consome muita internet Que tem gráficos ultra HD Todos os dois rodam de boa Porque eles são construídos para isso, né? Com foco no desempenho No hardware Então, nesse aqui eu tenho uma versão Com 8GB de memória RAM E esse aqui 6GB de memória RAM O Mi 9 também tem versões com 8GB de memória RAM Mas ambos aqui levam armazenamento de 128GB Então é armazenamento tranquilo Que não precisa você usar cartão de memória Embora o Galaxy S10 ainda tenha a possibilidade De aumentar essa memória com cartão de memória O Mi 9 não tem essa possibilidade Com relação à câmera, né? Concluindo um pouco o que eu falei no início do vídeo Já sobre as câmeras São câmeras excepcionais Agora tem um ponto forte, pessoal Hoje em dia todo mundo está querendo instalar o Gcam Porque o Gcam tem diferença da câmera nativa Tem Principalmente no modo noturno Alguns aparelhos nem tanto Como o Mi 9 Eu capturei uma foto recentemente Aqui, estou passando aí para vocês verem No modo noturno na câmera nativa É excepcional Agora, o ponto forte do Gcam É o modo noturno na câmera frontal Que muitas empresas estão lançando esse modo noturno Mas não estão colocando essa função Na câmera frontal E só o Gcam tem isso Mano, é porreta esse modo Então, geralmente A galera precisa do modo noturno Hoje É para a câmera frontal Por quê? Você vai para uma festa Para um balado, para um aniversário Quer tirar uma foto Imagina você tirar uma foto Com pouca luz Geralmente é de noite Que você sai E aí É essencial esse modo noturno Na câmera frontal Porque faz a maior diferença No Galaxy S10e Ele tem o Gcam disponível Mas como esse aqui Tem um processador Exynos Da Samsung Não, da Qualcomm Ele tem um probleminha ainda no Gcam Funcionam algumas coisas E outras não Então o principal ponto é esse pessoal Geralmente as câmeras desapareceram Complementadas com o Gcam Mas de modo geral Capturas de imagem Da câmera frontal A câmera principal É impossível você perceber Diferença entre um e outro Há situações que um se sai melhor Que o outro Sabe? Aquela coisa toda É muito relativo Essa questão Só aparece top de linha Com ótimas câmeras Não há muito o que falar Ainda que exista Uma pequena diferença Entre um e outro São coisas que você consegue Corrigir através do aplicativo nativo Que você faz a edição Lá da foto Tem tudo hoje Na galeria Tem aquele aplicativo nativo Que você consegue Rapidamente corrigir Alguma coisa Aumentar o contraste Aumentar a saturação Aumentar a nitidez da foto Geralmente melhora E deixa no ponto ideal Que você deseja Ou desejaria Outro ponto aqui Interessante Seria na captação de áudio O Galaxy S10e Se sai melhor Na captação de áudio Porque ele tem um foco melhor Para multimídia O Mi 9 é mais Para o lado do hardware Já o Galaxy S10e Tem um foco para mídia Então ele é ótimo Para captação de vídeo Imagem E som também Em determinados ambientes Pois bem pessoal Testando rapidamente aqui A captação de áudio Estabilidade de imagem Gravando vídeo No Mi 9 Através da câmera frontal Só para vocês terem uma ideia Sobre a captação Estabilidade de imagem E aí O que vocês estão achando Vou mudar agora Fazer uma gravação rapidinha Através da câmera traseira Que tenha melhor estabilidade Pois bem Agora a gravação Através da câmera principal Do Mi 9 O que vocês estão achando Sobre a estabilidade Captação de áudio Estou aqui no terraço O chão está meio Batendo ventinho aí Mas só para vocês terem ideia Do que esperar dessa câmera Acho que a minha não costuma ter Melhores microfones Mas Eu só vou ver o resultado Também desse aí Depois que eu passar para o computador Mas vocês que vão julgar aí Nos comentários Ok pessoal E aí Tudo beleza? Eu sou com vocês aqui no canal Meu smartphone Beleza? Vocês provavelmente já sabem Aqui é o Galaxy S10e Estou fazendo um teste aí O teste hardcore de câmera Através do aparelho E gravando o vídeo Através da câmera principal Depois vou mudar a câmera Para começar a gravar Com a câmera frontal também Estou gravando o vídeo Na resolução Full HD A 60fps Que eu creio que é a melhor resolução Que não ocupa tanto espaço Não deixa o arquivo tão grande Então é a melhor opção aí 4K Você tem a possibilidade De gravar também Mas Não acho que é tão viável Assim para um smartphone Então só para vocês terem ideia Sobre a estabilidade Captação de áudio também Através da câmera frontal Desculpem aí Aqui é o sol Aqui a imagem está melhor E aqui fica aquele O efeito backlight Bem estranho Então É só para finalizar o vídeo Lembrando que esse vídeo Também vai servir Para o comparativo Que eu vou fazer Com o iPhone 8 Galaxy S10e E iPhone 8 Na versão tradicional Um ponto muito forte Aqui do Mi 9 Seria a capacidade Da bateria Drenagem de bateria Usabilidade no dia a dia Tem gente que considera muito O primeiro quesito É consumo de bateria Economia de bateria De um smartphone Então o Mi 9 Leva a vontade Porque ele tem uma bateria De 3.500 mAh Os aparelhos da Xiaomi Tem fama De ter uma boa economia De bateria Principalmente quando roda A MIUI Com o Android puro Nem tanto Mas a MIUI Tem uma boa economia De bateria Então esse aqui Levaria a vantagem Porque o Galaxy S10e Ele é compacto Então ele tem Uma bateria menor De 3.100 mAh E aqui Mano Eu uso muito o aparelho Então hoje em dia É difícil você Conseguir chegar Ao final do dia Com bateria Com a carga de bateria Menos de 20% Por exemplo Esse aqui mesmo Eu tenho que sempre Recarregar Dentro de 10 ou 12 horas Porque eu uso muito o aparelho Eu estou sempre Respondendo mensagem Está sempre chegando Notificações Que são muitos Aplicativos instalados Então Instagram Você entra toda hora Facebook Aquela coisa E notificações chegando Então Aí É complicado Geralmente Eu não consigo Chegar ao final do dia Com a bateria Cheia Do Galaxy S10e No Mi 9 até que sim Por causa da capacidade Da bateria E também por causa da MIUI Que tem uma melhor Economia de bateria A vantagem Ficaria para o Mi 9 Nesse caso Outro ponto muito interessante Desses dois smartphones É a interface de usuário O Mi 9 vem com a MIUI Já com o modo noturno nativo Você acessando lá Configurações Tela Você consegue ativar O modo noturno Que é uma função hoje Que todo mundo está requisitando O Android 10 Por exemplo Vai ser uma função nativa De todos os aparelhos do Android O S10 também Já vem com a MIUI Da Samsung A modificação De interface do Android Da empresa Então eles já vêm Com o modo noturno também Enfim É dispensa comentários São sistemas operacionais Interface de usuários Com muitas funcionalidades Porque o Android modificado É muito melhor Que o Android puro Porque tem mais funcionalidades Dispensa comentários Tudo que você precisa De um smartphone hoje Já está lá É difícil você sentir Falta de alguma coisa Tanto na MIUI Quanto na OnWire Da Samsung Então o mais interessante Esse ponto aí Que eu queria tocar É no modo noturno Que já vem nativo É uma novidade Que está chegando agora E que é muito interessante A interface de usuário Da Samsung Oferece alguns recursos extras Recursos até que Que eu chamaria de truques Que são coisas Que nem todo mundo Está sabendo que existe Lá no smartphone São tantas funções Como eu disse Na MIUI também É o mesmo caso Tem um truque aqui Na MIUI por exemplo Que você consegue reproduzir Som do YouTube Em segundo plano Mesmo com a tela bloqueada É uma coisa nativa Do sistema Você não precisa De nenhum outro aplicativo Além do aplicativo oficial Do YouTube Então são funcionalidades São interfaces de usuários Muito completas É difícil você sentir falta De alguma funcionalidade Em um desses dois smartphones Então é isso pessoal É um breve comparativo Que eu quis passar aqui Para vocês Só para vocês terem uma noção Sobre do que encontrar No Galaxy S10 Seja lá Seja a versão tradicional Plus o E Como é o caso dessa Com o Mi 9 Um aparelho da Xiaomi Um topo de linha da Xiaomi O que vocês acharam desse vídeo Deixem nos comentários aí Qualquer sugestão De vídeo Qualquer comentário Fica à vontade Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima